Estamos aqui no bairro Botafogo, aqui na lona cultural. Deveria ser uma lona cultural, mas infelizmente ela está abandonada. Nós estamos promovendo a nossa primeira ação, com a ajuda com o calzinho que nos trouxe até aqui, e essa é apenas a primeira de muitas que vocês ainda vão ver. Graças ao prêmio de Mídia Livre, é possível a gente promover esse tipo de ação.